Olá, eu sou o Hazen e eu faço vídeo de Minecraft todo dia. Provavelmente você já me viu aqui no TD pedindo pra você passar no meu canal. Se você ainda não foi lá, vai lá, mano. Tenho certeza que você não vai se arrepender. É, é... Quem tá de fundo aqui? Vai lá e descubra. Aí, amigo. Só através de muita dor você vai ficar monstrão. Ei, você se relacionaria comigo? Olha, nunca. Puin! Ficou fortão. Oi, eu sou sua perna. Você não se importaria se eu... Shhh! Aaaaaah! 150 cavalos. Mas, rapaz, cabe aí tudo mesmo, hein? Ah, eu comprei essa armadinha de rato. Como é que funciona? O rato trabalha nesse cubículo achando que algo melhor vai aparecer. Mas então, 30 anos se passam e ele nem vê. Olha, tá funcionando. Cacetada. Ele já tá pesquisando sobre a vida dos antigos colegas do ensino médio. Isso é cruel, hein? Vou bicar até sair daqui. Vou lutar até sair daqui. Empurra, mulher! Empurra! Eu vendo a pessoa que ficou meia hora batendo no meu portão e indo embora. Ha, 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 ha. YouTube carregando meus vídeos. YouTube carregando as propagandas. Sim, professor. Eu entrevistei as pessoas da minha rua. Eu te amo tanto que se a gente tivesse um Titanic afundando e tivesse só um colete, eu ia sentir muita sua falta. Imagens de um gorila da montanha, pouco antes de dar um soco no fotógrafo. Ô, pai, você faz uma festa de aniversário temática pra mim? Claro, filha. Ei, que medo! Esse é Ivo. Ivo, o que você tá fazendo? Caçando mal. Qual o nome do filme? Ivo caçando mal. Oi, a tarturiguinha. Vem cá, a tarturiguinha. Oi, a tarturiguinha. Hã? Você é o Michelangelo? Ei! Lembra-se de mim? Ué, não. Lembra daquele hambúrguer que você comeu dia 23 de junho de 2011? Quê? Então aquele era eu! Olha, cara, eu sinto muito. Não, agora você vai saber como é ser comido. Não. E aí, bora passar a graninha aí, podócos pobre. Dá uma graninha aqui, pobre. Uau! Eu nunca vi uma pedra como essa. Eu me pergunto se eu posso expor a minha Ive. E será que ela vai evoluir pra algo completamente novo? Vamos lá. Tá funcionando! Tipo fantasma! Muito irado, né? Você é lindo. É sim. Ou mais lindo. Você é lindo também. Você é sim. Haha. Briga entre cachorros! Foda! Rei da selva. Rei da internet. Matemática! Hum... 18 menos 9... Corta 1... Fica 0... Vai 1 por 1... O que aconteceu? Ah, eu consegui um emprego. Finalmente poderei comprar um monte de coisa inútil. Ah, dinheiro não compra felicidade. Não quero felicidade. Quero um monte de coisa inútil. Camelô. Moleque de 11 anos. GTA Rio de Janeiro para PS2. Ah, o Uber é muito caro. Chama o 99. É bem mais barato e seguro. O motorista chegando. O que você fez? Eu não pedia por isso. Bem, você disse. Eu quero ir garota. É? Você sabe o que eu penso? Que niga que você pensa? Você é uma garota. Putz, padrinhos. O verdadeiro mascote brasileiro. Cachorro vira lata caramelo. Prende a cabeça ao espiar casa vizinha. Ué, Cleitinho. Dá um nome para um remédio de depressão. Espirinocolactanona. Caralho, Cleitinho. As fontes... Foda. Bicho é criativo. Queria estar assim com a pessoa que eu gosto. Ah, cães são tão estúpidos. Mais tarde. John, me chamou de estúpido hoje. Nunca me senti tão humilhado. Acabou. Quando você percebe que o Galactus e os padrinhos mágicos é melhor que o Galactus da Fox. Doideira, né? É só para os fãs. Oh, não. Para chegar no campinho, vamos ter que passar perto do ninho do quero-quero. Wesley, por que esse pássaro se chama quero-quero? Porque eu quero acabar com a tua raça. Ah! Ai! Opa, desculpa, mãe. Eu não te vi. Você me respeita, viu? Minha mãe é uma peça. E piada ruim. Primeiro passo. Deixe o forno a 180 graus. Hahaha. Coisas para fazer quando você está sozinho. Beba uma cerveja. Beba outra cerveja. Enche um saco de travesseiros com latas vazias. E abrace. Eu te amo. Léo. Oh, Léo. Léo, Léo. Léo! O que foi, caramba? Você estava dormindo? Por que vocês se sub-imergem em H2O? Porque é divertido. Divertido? Divertido! Todo mundo morreu. Oi, como é que você está? Ah, eu estou bem. O que você está fazendo? Cuidando de uns negócios. Posso ir? Não, eu estou ocupado. Ah, eu te ligo depois. Tem um idiota do banheiro ao lado que fica respondendo minhas perguntas. Expirando o filtro carregar. Carregou. Parada aí, criminoso. Bela arma de dedo. Mas é uma pena. Que eu tenho uma arma real. Bang! Dedada na cara. E é assim que resolve essa treta de matemática. Olha a concentração desse aluno. Olhos ávidos por conhecimento irá longe na vida, com certeza. Antes eu vou dormir cedo. Eu às duas horas da manhã. Batalha de rap entre surdos e mudos. Com rimas insanas. É. Quando o jogo é multiclasse. Clérigo. Acabou a mana. Ah, foguinho. Ah, olha o solzinho. Ah, eu queria um solzinho. Ah. Ah. Aquela garota me mandou oi. E um smile sorridente. O que seria? Ah, ela te quer. Ah, quer dar um rolê, hein. Ela errou com o verso. Chefe? Manga. Anime. Netflix Adaptation. Manga. Anime. Netflix Adaptation. É, meu irmão. Está vendo aqui até aqui? Muito obrigado. Valeu mesmo. Considerações. É tudo culpa do rosa que não tem salve. Vai, vai. É só esse vídeo que não tem salve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.